Música 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 Por isso eu vou na casa dela, iai Falar com meu amor pra ela vá Vai me esperando na janela, iai Não sei se vou me seguir Música 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 Ainda me lembro do teu caminhar E o jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir O seu cheiro É daquele jeito que ela fez O tempo todo Fico meio novo Sempre procurando Mas ela não vem E essa pergunta Música Música Por isso eu vou na casa dela, iai Falar com meu amor pra ela vá Tá me esperando na janela, iai Sei se vou me seguir Só você Por isso eu vou na casa dela, iai Falar com meu amor pra ela vá Tá me esperando na janela, iai Sei se vou me seguir São Marina São Marina Minha linda, meu amor